Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor E te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente Eu arrepio o frio e dá na gente o truque do desejo Eu guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só e aí Será que você volta com a minha porta? É triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Palpite E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Palpite Tô com saudade de você no nosso banho de chuva Do calor na minha pele na língua tua Tô com saudade de você censurando o meu vestido Tô com saudade de você no nosso banho de chuva Tô com saudade de você no nosso banho de chuva É triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Palpite E aí, será que você volta com a minha porta? É triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você Palpite Palpite Palpite